Vem pra cá, Marques Silva, o homem romântico apaixonado. Êêê, seja bem-vindo. Portal do Sucesso Oi Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Que em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Que em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que o nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Obrigado Obrigado, gente Obrigado Portal do sucesso Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Pensando Pensando um homem apaixonado É Marques Silva Obrigado, gente Marques, bate aqui Pelo amor de Deus Tu chega assim de fininho E depois faz esse show aqui Cantando ao vivaço No programa Portal do Sucesso Tá todo mundo apaixonado Por você, viu? A dona Cícera ali Falou que tá apaixonada Os meninos estavam todos falando Realmente tu tem muito talento Esse menino Ele falou o seguinte, gente Pra mim Ai, o primeiro programa Que eu participo Eu não sei nem como é que é Que faz, tal Ai, eu falei É só você chegar e cantar Ai, mas eu não tenho Nem o playback e tal Eu falei Calma que eu te arrumo o playback E eu nem imaginava, gente O talento Que é Marques Silva Coloca aí nas redes sociais Marques Silva Porque o cara Tem o vozeirão E cantou ao vivo aqui E provou que tem talento Você é natural de onde? Eu sou de Grangeiro Interior do Ceará Alô, Ceará Que maravilha Alô, vai Grangeiro Ai, minha esposa Meus filhos estão lá Quantos anos já Você na música, Marques? Olha, é como eu falei Eu não Nunca cantei profissionalmente Eu canto pro hobby mesmo Você tá brincando Ah, tô trabalhando Eu sou pedreiro Ai, eu tô trabalhando Eu tô cantando Tô aqui botando meu piso Olha isso Nunca cantou profissionalmente Gente, por favor Palmas pra esse rapaz Nunca cantou profissionalmente Vem aqui Dá esse show Marques Silva Eu tô arrepiada, cara Você é louco Você tem talento demais Ai, eu agradeço a todos vocês Que Deus te abençoe Continua com essa humildade Que você tem Você vai longe Marque esse nome Marques Silva Coloca o telefone dele Aí nas redes sociais Você tem o telefone? Tem telefone? Então passa o telefone Pra galera Beleza Meu telefone É o DDD88 Né? Do Ceará É... O número é 994-53-2791 Esse Você pode marcar Porque é sucesso Em todo o Brasil Como aqui no Portal do Sucesso Que passam grandes talentos Receba as homenagens Você é espetacular Artista espetacular Por favor Obrigado Camila olhando ali naquela câmera A quem você dedica Marques Silva Esse... Essa homenagem aí no Portal do Sucesso Que a Camila acabou de te entregar É assim Aqui eu dedico Primeiramente a Deus Né? A minha família Né? Que... Apesar de eu não ser profissional Não sou cantor Como eu já falei Mas... Minha família acredita em mim O potencial Né? Pode ser que um dia aconteça Olha, eu vou te falar uma coisa Meu amigo Você é profissional Porque você tem muito talento Minha família E meus amigos Para de falar E que você não é profissional Porque você é Você... E você está ouvindo A palavra de uma apresentadora Tem muitos anos de profissão E conhece muitos artistas E você é um artista incrível Tá certo? Muito obrigado E... Cadê as palmas, gente? Vou voltar outras vezes aqui Tá bom Gostei, tá bom? Gostei de estar aqui Eu gostei Eu não gostei não Eu amei Eu amei Obrigado, gente Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Marques Silva Rapaz, que humildade, né? É assim que...